A Defensoria Pública do Estado vai pedir na Justiça que a empresa NET seja multada em 2 milhões de reais por falhas no serviço. Os defensores também devem entrar com ações contra empresas de telefonia. Tentar uma ligação e não conseguir tem sido frequente. Fazer interurbano então é ainda mais difícil. Este empresário está a passeio em Manaus. Tentou falar hoje três vezes com a família em Santa Catarina e não conseguiu. No momento está com dificuldade para essa conversação com o sul do país. Postar a foto do Teatro Amazonas na internet também é complicado. Demora? Demora muito. Serviços de telefonia e internet 3G causam muitas reclamações. A Defensoria Pública do Estado tenta um acordo com a TIM e a Claro, campeãs de queixa, para resolver as falhas nos serviços. Se não apresentarem proposta, vamos ingressar com a ação coletiva e também com as ações individuais. Já os problemas no serviço de internet prestado pela empresa NET motivaram uma ação civil pública coletiva. A Defensoria pede uma indenização de 2 milhões de reais. Vai ser revertido esse valor que está sendo solicitado na ação, vai ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, que é administrado pelo PROCON e pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. A estimativa da Defensoria Pública do Estado é de que 300 mil pessoas tenham sido prejudicadas em Manaus com a suspensão do serviço de internet no dia 22 de agosto e no dia 10 de setembro. Um acordo já foi feito com a empresa para que os clientes sejam ressarcidos nas faturas de outubro e novembro. Os clientes devem ficar atentos e se o desconto não vier, a reclamação precisa ser feita. Em nota, a NET informou que não foi notificada sobre a ação civil pública, mas esclareceu que nos dias 22 de agosto e 10 de setembro teve o serviço parcialmente afetado devido ao rompimento de cabo de fibra ótica da Embratel. A NET diz ainda que todos os clientes vão receber o desconto proporcional ao período em que o serviço ficou indisponível. Já, claro, não comentou o problema. A TIM não enviou resposta. A Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas entrou com uma ação na Justiça pedindo a cassação de registro de candidatura de José Melo e do candidato a vice Henrique Oliveira. Os procuradores já encaminharam o pedido à Justiça. Eles alegam que o candidato à reeleição, pelo PROS, teria usado de abuso de poder para favorecer a candidatura. A Procuradoria Eleitoral usa a gravação de uma reunião entre PMs como argumento. Com clamos presentes a atuar em prol do governador e discute-se, delibera-se o uso institucional da Polícia Militar para isso, inclusive definindo-se a liberação de praças para gravar programa eleitoral do candidato. Programa esse, inclusive, que foi ao ar no dia 8 de setembro. Na ação, pede também o afastamento imediato da alta cúpula da Polícia Militar e a suspensão da reintegração do candidato a deputado estadual Platini Soares ao quadro da PM. Não há prazo para ir a julgamento. A Procuradoria pede a cassação do registro da candidatura ou do diploma, caso a decisão da Justiça saia depois das eleições. Mas ainda cabe defesa dos candidatos. A assessoria do candidato José Melo informou que o departamento jurídico da coligação ainda não foi notificado oficialmente sobre a ação da Procuradoria Regional Eleitoral e que só vai se pronunciar depois do registro. Agora a gente confere a agenda dos candidatos ao governo para esta quinta-feira. Abel Alves, do PSOL, faz viagem pelo interior do Estado. Chico Preto, do PMN, pela manhã concede entrevista a uma emissora de televisão. À tarde, viaja para os municípios de Barreirinha e Parintins. Eduardo Braga, do PMDB, não divulgou a agenda. Herbert Amazonas, do PSTU, candidato não divulgou a agenda de campanha para esta quinta-feira. José Melo, do PROS, à tarde participa de uma feijoada com a comunidade portuguesa. Na parte da noite tem uma reunião com mulheres na Compensa Zona Oeste. Marcelo Ramos, do PSB, à tarde faz caminhada no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. À noite encontra com apoiadores de campanha na Zona Centro-Sul de Manaus. Navarro, do PCB, durante a manhã e à tarde faz panfletagem na Zona Centro-Sul da capital. Muito bem, o assunto agora é futebol. O Princesa do Solimões se prepara para o jogo no sábado contra o Santos do Amapá. A partida vale o passaporte para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão fez um jogo treino hoje contra o time juvenil do Manaus FC. Tudo para fazer os últimos ajustes antes do confronto decisivo contra o Santos do Amapá. Depois da vitória fora de casa contra o líder do grupo, o Rio Branco do Acre, o Princesa respira aliviado no campeonato. Mas esse jogo de sábado contra o Santos do Amapá promete. Isso porque uma vitória pode deixar o Princesa em primeiro lugar, um empate em segundo, mas uma derrota em terceiro e desclassificado. Sabendo disso, o técnico Charles Guerreiro já tem em mente o que vai fazer. Manter aquilo que a gente se propôs a fazer. Uma equipe ofensiva, uma equipe sempre buscando. Porque a gente sabe que a equipe do Princesa, se tomar gols, faz gols. Mas a gente tem que botar o sinalinho da humildade sabendo que não podemos jogar para empatar. Nós temos que jogar para vencer. E para o jogo deste sábado, o Tubarão vai contar com a participação do lateral esquerdo Cleiton Rimet, que ficou de fora do último jogo. Fiquei trabalhando a semana toda. Essa semana também trabalhando forte, não deixei cair. E a decisão é dele. Quem ele colocar tem que jogar para buscar o melhor para o Princesa, que é a classificação para o mata-mata. Além dele, o atacante Nando, que ganhou a vaga de titular na equipe, também é uma confirmação do técnico Guerreiro. Então vai com muito trabalho, né? Graças a Deus está dando certo. Então é manter o pé no chão e para esse jogo confiante de conseguir uma vitória. O jogo é neste sábado, às 6 horas da tarde, horário local, no Estádio da Colina, no São Raimundo. Em instantes, secretário de inteligência deixa Cardo depois de onda de assaltos na capital. E mais, o jogo entre Vasco e Oeste, marcado por falhas de arbitragem e decepção da torcida.